olá meu povo estamos de volta com o genji ao varecer dos samurais, então a gente pegou um negócio para quebrar o selo âmbar, isso é do lado lado de fora agora a gente se está aqui oh meu Deus, o que é isso? o que é isso? o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, qual é? Tem que parecer de par Agora eu tenho fogo Ah, não, era aqui Usando a miçanga de âmbar, quebrei o selo da porta A maior cara do cenário de bosta Que que é isso? É um tigre? Ah, é um tigre espatuel Uma espécie de quimera Ah, eu cortei o botão, cara, é um tigre espatuel Que ruim essa bosta, lenta Ah, que bosta, eu apertei a L1 em vez de quadrado Se eu utilizo o Kamui, ele sempre usa o mesmo golpe Ah, o caralho é ridículo Ah, o caralho é ridículo Oh, o caralho é ridículo Ah, o caralho é ridículo Ah, não Ah, não É um tigre espatuel É um tigre espatuel Tchau, tchau. Tchau. Tipo, se eu aperto quadrado, quando aparece quadrado ele me acerta. Se eu aperto antes ele me acerta. Agora eu peguei. Toma, vira lá. Garra de Nui. Uma das garras quebrar de Nui. Dura e apeada com aço. Pode ser usado para fabricar itens. Já tenho outro item de outro chefão. Mas valeu. Eu usei o Kamui e ele me empurrou. Eu usei o Kamui. Era para você pular lá. Do lado de Nui. Veja. 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 de perto a lais então na mesma posição e ataca só que tipo o quadrado não aparece é sacanagem também não vai para o seu lugar e faz o seu ataque basicamente o camuí se trata de um poder de contra-atacar levanta e aí 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 eu tenho que apertar antes dele me atacar mas apareceu o botão e aí 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 o maraghani do nui maraghani obtido ao derrotar o nui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, era um protetor esse bicho, ele não era? Sério? Eu nem sabia que ele estava procurando um moleque Ah, um dos vilões aí A gente teve que ficar de novo como um do morro Mas, Guimori, a gente não tem preocupação Um pão de um rosto do rosto O que é que ele não está preocupado? Ele não tem preocupação Qual é que ele não tem nenhum problema? O que é isso? Então agora a gente tem mais uma Mahagane aí para levar ao invés de ir para lá E atacaram O que é isso? 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 Não sei... O que é isso? 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 Vamos lá. Mas também foi nosso episódio de Genji, o Genji, então a gente usou a Missanga Ambar aí, resgatamos o garoto, mas eles atacaram e levaram aí a Mina Zoro. Temos que ir para a Ponte do Gojo porque devem estar querendo um desafio, não sei se a gente vai enfrentar aquele cara agora, mas a gente vai fazer isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!